Em 2016, o professor Girafales e a dona Florinda fizeram um último e emocionante encontro, que ficou para a história. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, não, de jeito nenhum quero entrar. Depois da senhora. Me conmoviu que tivesse flores para mim. Como não? Te vou deixar a pintura aqui, mas... Déjame tudo o que quiser. Estou contento de esta vida, contento de ter feito o que fizemos. O que fizemos, acho que não é igual. Estás igual, muchachos. Como vou estar igual, Rubén? Bom, quando chegaste ao programa, parabas de tráfico. Isso sim é certo. Ai, que lindo. Llegaste, chegaste ao programa e cambiou todas as situações. Ora, dirige. Neste dia, já haviam passado quase 25 anos desde a última gravação de um dos casais mais queridos da televisão. E eles provavelmente já sabiam que este seria o último encontro. Rubén Aguirre, o professor Girafales, nos deixou meses depois, mas não antes de uma última canção. Apaixonados sim, até a loucura sim. Fuimos queriéndonos, ai, nos gravação. E alguns pérfidos, sem mais escrupulos. Nos chamam cápidos, ai, filhação. E os chamam cápidos, mas românticos, não importa um trámano, é o que dirá. Somos cajonas, isso é conosco sim. E nunca verá ninguém mais. Somos cursos, sim, e o aceitamos. E que nos dejen em paz.